Vamos organizar o trabalho sobre as revoltas na América Ibérica, na América Espanhola, na América Portuguesa. E aí nós já definimos a maioria dos grupos. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Era uma vez, a tristeza contra a felicidade. Aqui, coloquei para vocês lá no campus essas orientações. É uma apresentação sobre as revoltas e movimentos na América Ibérica. Aqui os objetivos, as habilidades que iremos trabalhar. E aqui os grupos, oitavo A. Temos a revolta de Beckman. A Catarina Hauk, Gabriela Fulgêncio, Lucas, Lucas, Nina, Nainas, Nainas, Arthur Parentoni. Vamos fazer sobre a revolta de Beckman. Rafaela Jesus, Maria Elisa, Maria Eduarda, Catarina Delarete e Daniel Lavarini. Falando sobre a guerra dos imboambas. Milena e Catarina Lobo, Revolta de Filipe dos Santos. Em Confidência Mineira, Thiago, João Aguiar, Antônio Ares, Estevam e Guilherme. Oi, Diva. Por Juração Baiana, Melissa e João. O Alexandre Borges no meu grupo. Eu e o Alexandre. Se quiser, pode colocar uma expressão neles, se der. Calma, calma. É o... Ah, tá. Vocês não tinham formado o grupo ainda não, né? É, não. Ah, então eu tenho que fazer um próximo tema. Então é o Gustavo Alexandre, Alexandre Borges e Gustavo. Tem mais algum Gustavo nessa sala? Só tem vocês dois. Só tem eu. Só vocês dois. Eu, hein? De má doida. Então, é... Beleza. Então, vocês vão fazer. Vocês vão fazer sobre a Inconfidência... Inconfidência... Fluminense. Ou Conjuração Fluminense. É o movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Vou colocar Inconfidência ou Conjuração, tá? Ou Conjuração. Conjuração Fluminense. Deixa eu enumerar esse nosso aqui direito. Aí eu... Deixa eu copiar isso aqui. Beleza. Aí eu vou atualizar... Mais tarde eu vou atualizar o... As orientações pra vocês lá no campus, tá? Então, Conjuração Fluminense para o Alexandre e Gustavo. Bem, das pessoas que eu falei aqui, tem algumas pessoas... Por exemplo, a Paula não está em nenhum grupo. Deixa eu ver aqui se eu identifico mais gente que não está em nenhum grupo. A Alice Kessler. Ó, Alice. Alice Kessler. Bom dia. Tudo bem, Alice? Alice nem... Alice não... Eu acho que ela estava em um grupo só. Ô, Alice. Bom dia. Alice, pega a corda que está debaixo da mesa aí fazendo um favor. Acorda. Acorda, Alice. Pega isso. Pega a corda. Acorda, Alice. Vai me ignorar, Alice. Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Por que que não liga o microfone, gente? Qual que é a dificuldade? Bom dia, Alice. Alice, você já tem grupo? Não. Deixa eu responder, Lucas. Sim. Então, tá bom. Alice Kessler, Matos, Almeida. E aquele dia que eu vou te conhecer, Alice? Ó, o Antônio Gomidio eu lembro que já tem. O Antônio... Ô, Antônio, você tem um primo na outra sala. Quem é o seu primo, Antônio? Você tem... É primo primeiro, não é? Ou alguma coisa? A Iris também. Agora eu não lembro de cabeça quem que é. Mas você tem um primo que eu identifiquei. Consegui identificar uma conta. Quando as aulas voltam... Ué, as aulas não estão acontecendo aqui, não? Só que a aula remota. As aulas presenciais, né? Hum... Eu trabalhando igual um cão aqui, tentando fazer com que esse povo preste atenção nas minhas aulas. Ah, gente! Acabado, triste, vilipendiado, discriminado. O Arthur Corrado já tem grupo. O Arthur Parentoni tem. A Beatriz. Beatriz Biava, você tem grupo? Não. Beatriz. Beatriz Biava, por favor, compare. Oi. Beatriz, você já tem grupo no trabalho? Eu acho que sim. Você acha que sim? Beatriz Biava. Será que a Beatriz tem? Deixa eu ver... Alice... Eu acho que eu tô com a Bárbara. É, eu tô com a Bárbara. Ô, Beatriz, você de onde? Você nasceu onde, Beatriz? Em Minas mesmo. Sou daqui. De Belo Horizonte? Sou. Você tá com um sotaque diferente. Seus pais são de onde? Minha mãe é paulista e meu pai é mineiro. Ah, sua mãe é paulista. Mas eu não tenho... A minha mãe também não tem sotaque paulista. Ué, mas você fala... Você se expressa de maneira diferente, muito peculiar. O jeito que você... É que lá na viagem, eu fiz amizade com um povo que era lá de São Paulo. Aí... Ah, você é o tipo de pessoa que pega o sotaque rápido do lugar. É. Então você tem habilidade pra aprender línguas, Beatriz. Sério, quem pega o sotaque rápido do local, aprende língua mais facilmente. Invista. Tomara, né? Invista. Você faz inglês? Fácil. Então, tá bom. Qual que é o seu nível? Já avançado? Avançado não é, não. Intermediate. Não sei. Então tá bom. Então tá bom. Catarina Hauk já tem grupo. Catarina Vieira Delaré já tem. A Catarina Dias também. 797 Catarinas. O Daniel tem. O Estevam tem. O Felipe tem. Gabriela Fulgencio tem. Giovanna Stabile tem. É Stabile. Ô Giovanna, seu nome é Giovanna Stabile. Por que que o Edmar fica falando Stabile e você não corrigiu? Giovanna, bom dia. Tudo bem, Giovanna? Oi, Edmar. Bom dia. Ô Giovanna, por que que você nunca me corrigiu? Ah, porque todo mundo fala errado, tipo, literalmente, então... Ah, mas eu não gosto de ficar falando é seu nome, é sua identidade, não gosto de falar. Ah, mas eu entendo o que é meu nome, então. É porque tá sem acento aqui. É por isso que eu sempre chamei Stabile. Então, é Stabile. Stabile. Um nome tão bonito desse, não pode ficar errando, né? E que dia que você vai ligar a câmera, Giovanna? Não, Edmar, eu não vou ligar a câmera, não. A Julia Reutzenbruch já tem grupo, o Gustavo Martins também, a Isa Sacamoto também tem, o João Guiar tem. O Luca, o Luca tem grupo? O Luca Costa, Batella? Não, o Luca tem, eu acho que eu ouvi alguém falando que o Luca tá. Peraí, deixa eu conferir. O Luca tem grupo, deixa eu ver se tem. Luca, o Luca, o Luca, o Luca, cadê o Luca? Luca, 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 o Luca não tem. O Luca não tem grupo, Luca. Luca, você precisa arrumar um grupo aqui, ó. Tem um grupo aqui do Alexandre e do Gustavo, que tá só dois. Tem aqui do Felipe e do Arthur, conversa com a galera aí. E de repente eles te aceitam, hein, ó. O Luca não tá em nenhum grupo. Luca, o Luca me respondeu? Não me respondeu. Ô, Luca. Meu Deus do céu, gente. Ô, meu Deus do céu. Luca. O Luca não tem. Então, o Luca não tem grupo. Tá bom que tá gravando, porque aí depois eu olho. O Lucas tem. Ô, Luísa Costa Ribeira, você tem grupo? Não tem, Luísa? Luísa, bom dia, Luísa Costa Ribeiro. Você tem grupo, não tem, Luísa? Tem. Tem. Ó, de quem que é seu grupo? Edmar. Fala, Paula. Você me chamou, porque eu tive que sair pra resolver um negócio aqui no meu quarto rapidinho. E aí eu fiquei com medo de você ter me chamado e eu não ter respondido. Ô, Paula, a gente só tá verificando quem tem grupo e quem que não tem. Pois é, eu tenho grupo. O grupo é esse que você tá falando, inclusive. Eu só tô, tô na letra L, tô perguntando a Luísa aqui, ó. Por enquanto, só o Luca que a gente não me respondeu. Aí, a gente não conseguiu encaixar ele por enquanto. Mas a Luísa, quem que é seu grupo, Luísa? É a Giovana, a Alice e a Olivia. Ah, maravilha, maravilha. Beleza. A Maria Eduarda Matos Tavares tem, a Maria Elisa tem, a Melissa tem, a Mileninha tem, a Nina. Nainas, Nainas Flauzino tem, a Olivia Rodrigues e Rodrigues tem, a Rafaela Reisos tem e o Thiago tem. Então, você não tem. Ô, Paula, as suas opções são essas aqui, ó. Por exemplo, o grupo da Mileninha e Catarina, só tem as duas, não sei se, né, Santos, por exemplo, aqui, ó, o grupo da, um, dois, três, quatro. Aqui, ó, o grupo da Melissa, Giovanni Caparralho, Isabela Amaral e Júlia tem só quatro, pode ser até cinco. O grupo aqui da Bárbara Gradim, Beatriz Biava e Isabel tem quatro, também, né, seria uma opção, por centrar. Filipe, tá, aqui, o Felipe e Arthur também é uma opção. Alice e Giovanna, um, dois, três. Aí, da Alice aqui também seria uma opção, pra mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui, do Thiago. É, Dimar, a Estela pediu pra eu perguntar se ela tem um grupo. A Estela também não tem um grupo. A Estela também não tem, a Estela não tava aqui ontem. Onde é que eu e a Estela poderem entrar, Dimar? É, mas, tipo, vocês querem fazer, vocês duas, ou vocês querem fazer, entrar num grupo? Eu preferia que vocês entrassem num grupo. Por exemplo, sei lá, aqui, ó. Não, entrar em um grupo, mas eu tô falando onde é que, porque... Aí você tem que saber se tem como eu e ela entrar em algum grupo, aí a gente... Porque a Estela, a dona Estela, estava viajando. Cadê ela? Ela nem tá na aula. Estela tá viajando. A Estela tá na praia. Que absurdo, gente. Não é, Paula? Ela não tá lá na praia? Ela mandou, Dimar, estou viajando. Ah, seis meses. Ela viajou, na verdade, ela viajou, pouco tempo atrás, ela viajou pro Gramado. Aí eu acho que ela, ela, ela voltou hoje, com a certeza. É, então, seguinte, então vocês têm que entrar em algum grupo, tá? Alô, Dimar? Oi, oi, Felipe, boa tarde. Voltei, voltei. Eu tava no banheiro, alguém me chamou? Não, 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 Felipe, ninguém me chamou, não. A gente só tá tentando a gente, tentando a gente, a gente tá um grupo aqui. O Luca, que não me responde. O Luca Costa, batela, Gotlip, não me responde de jeito nenhum. E aí, a coisa... Oi, Dimar, só por quê? Porque ele não tá te respondendo? Nossa, não quer falar nada, mas na aula do Saulão vazou, que ele tava jogando. Abriu o microfone dele e aí vazou. Ele falando, tô jogando. E agora ele não tá respondendo? Por quê? Porque ele tá com a aula mutada, jogando, entendeu? Meu Deus do céu, gente. Provavelmente. Oi, Dimar, o que você acha que as pessoas não abrem? As pessoas que não abrem o microfone, que não mandam nada no chat, ficam quietinha, fazem? Tá tudo dormindo. Algumas ficam com vergonha de falar, mas isso é normal. Mas, tipo, a maioria fica dormindo, jogando videogame, mexendo no celular. Oi, Dimar, é vida de AD, né? É. Muito triste isso. Isso é muito triste. A única coisa boa do AD é que você tira o total em todas as provas, né, Dimar? É, você tira o total em todas as provas, então tá bom. Infelizmente, eu não tiro o total em todas as provas, Dimar. É. Ô, Paula, tenta articular aí com as colegas aí, qualquer coisa você me avisa depois. Aí depois eu chamo a... Tô procurando um grupo já, Dimar, obrigada. Já, mas já conseguiu? Não, tô procurando ainda. Ah, tá. Então ótimo. Aí qualquer coisa você me avisa, tá? Porque aí eu vou... As instruções já estão lá no campus? Ô, Paula. Se você quiser entrar no meu grupo de acessar ali, não pode. Aí, Paula, você ouviu, Paula? Tá bom, eu vou só ver com a Estela pra ver onde a gente vai entrar. Obrigada, Milena. Tá bom, sim. Vocês são muito gentis. Vocês são umas grafinhas, gente. Eu vou colocar vocês no portinho pra sempre. Vocês não... Ah, povo lindo, maravilhoso. Meninos, então tá bom. Basicamente, o que que vocês trabalham... Então olhem as instruções, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me chamem, tá? Eu vou dar um dia, provavelmente semana que vem, pra vocês trabalharem, pra gente tirar dúvidas. Aí eu vou dividir vocês lá nos grupos. E aí eu vou ajudar vocês a encontrar material, produzir alguma coisa, enfim, tá? Mas depois a gente vê mais. Semana que vem a gente fala sobre isso. Então eu vou continuar com o conteúdo aqui. A gente tava falando sobre o processo de expansão territorial. Do United States of America. E a gente vai, então... Nós... Quem tava anotando... Milena, você tem costume de anotar aí onde que eu paro? Giovana, Luísa, Rafaela, vocês tem... Lucas? Lucas, você tem... Eu acho que a gente parou... Depois que os Estados Unidos avançaram aos territórios e os indígenas tiveram que se mudar. Aí, já passou do Little Big Horn. Big Little... Isso. Aí, gente, eu mostrei aquela imagem, né? Aquela imagem do Estim Manifesto. É... E mostrei aquela imagem do touro sentado, né? Da batalha de Little Big Horn. Como é que é, Milena? Pode passar. Eu não lembro de ver. Que absurdo, Milena. Que absurdo. Deixa eu passar aqui, então. Vou abrir aqui... Aulas. Aulas cria. Estados Unidos. Temos aqui a independência... Ah, expansão territorial aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Meu computador superaqueceu aqui. Ele deu uma apagada aqui. Eu vou ter que desligá-lo daqui a pouco. É... Eu vou abrir o outro. Bem, aqui, ó. Esse da expansão territorial aqui, ó. Esse da expansão territorial. Esse que eu tava... São três slides só. Em que eu mostrei o mapa, né? O pessoal fez um pix. Fez um pix pra comparar a Louisiana e a Flórida. Essa aqui é a imagem... O progresso americano do John Guest. Essa aqui é a... Essa moça é a Colômbia. E o touro sentado, que é um cara que derrotou o sétimo regimento da cavalaria dos Estados Unidos. E que acabou se tornando um herói indígena. E aí, acabou. Aí, não tem mais esse slide aqui. Só são esses três slides. Ele veio pequenininho. Eu dividi o conteúdo em vários pequenos slides pra não... Enfim, pra ser dinâmico. Tá? Você lembrou, Milena, de onde a gente tava? Agora eu tô falando, André, que esse carente é o touro sentado. Eu achei que eu tinha mostrado uma imagem de um touro mesmo sentado. É o indígena touro sentado. É porque os indígenas, eles, geralmente, eles têm um nome, que é um nome e uma espécie de símbolo do que ele fez num ritual de passagem. Então, ele fez... Provavelmente, ele deve ter feito alguma coisa com um touro. Conseguiu colocar um touro sentado. E aí, o nome dele... O nome de guerra, né? O nome oficial dele... Como ele era tratado pelas pessoas, era o touro sentado. Bem, um outro importante evento depois da independência dos Estados Unidos foi a guerra anglo-americana ou a segunda guerra de independência. Então, se vocês quiserem anotar um título aí pra esse conteúdo, vocês podem colocar a segunda guerra de independência. É só um slide. Eu vou explicar tudo que tem, é só um slide só, que é o próximo. Beleza? Então, a segunda guerra de independência ou guerra anglo-americana. Anglo vem de inglês. Americana vem de americana. Edmar. Oi, Paula. Essa matéria, ela é nova dos Estados Unidos, a guerra anglo-americana, certo ou não? Mariana, ó, desculpa, Paula, desculpa. Tudo bem. Paula, é o seguinte. A gente estudou até a independência dos Estados Unidos, aí quando eles fizeram a Constituição, e aí agora o desafio é tentar entender os Estados Unidos ao longo do século XIX. Então, a gente primeiro viu... Mas a ideia é que, então, isso é parte do conteúdo. Exatamente, exatamente. O conteúdo todo grandão... O que a gente já viu sobre... Sim. O conteúdo é os Estados Unidos no século XIX. E aí tem várias partes. Tem pelo menos umas quatro, cinco partes, talvez. E aí a gente já viu uma, a primeira parte foi a expansão territorial, a conquista, o destino manifesto, a compra dos territórios. Aí a gente vai falar agora dessa guerra que aconteceu em 1812, porque ela é muito importante. depois a gente vai falar sobre a questão do racismo, da manutenção, da escravidão. Alguém comentou, eu acho que foi em outra turma, que tem um filme muito bom. Eu acho que até comentei com vocês que se chama... Que eu acabei de esquecer o nome do filme, é 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão que chama o filme. Mas ele é muito violento. Então, quando vocês quiserem assistir... Meu pai já assistiu. Ele falou, muito bom, devia assistir. Aí eu perguntei, é para a minha idade? E ele... Não, esquece, não assiste. É, é. E só conversa. Na verdade, tem... O problema todo é a violência. A grande questão é porque a violência é muito realista. Tem uma cena especificamente em que a mulher é flagelada, e aí é muito pesada. Tem algumas cenas de violência bem pesadas. Você vai liberar no final, quando você terminar de dar os conteúdos? Você vai liberar aqueles videozinhos, igual você liberou do último? Aqui? É uma mini videoaula sobre a matriz. Vou liberar. Eu tenho um vídeo gravado dessa. Porque eu acho isso muito útil. Ah, tá. Eu vou liberar, sim. Eu tenho um vídeo gravado sobre essa aqui também. Na verdade, eu fiz uma playlist com seis vídeos sobre esses conteúdos aqui, que eu explico rapidinho. É porque ajuda bastante. Porque eu posso ter perdido alguma coisa em aula e eu fiquei com a cabeça, e aí eu posso ver no vídeo. É, então tá bom. Eu vou liberar, vou liberar. Muito bem, dona Paula. Estou gostando muito da sua interação hoje. Estou sentindo a senhora presente aqui. Diga, Lucas. Esse ângulo é por causa dos anglo-saxões que foram para lá na Idade Média? Na verdade, Lucas, é o seguinte. Toda vez que você se referir a alguma coisa da Inglaterra, por exemplo, houve uma parceria entre a Inglaterra e o Brasil. Aí você pode, ao invés de falar Inglaterra e Brasil, você pode substituir ângulo-brasileira, parceria ângulo-brasileira. Tudo que se refere aos ingleses, como é que chama isso? Eu acho que é adjetivo patriótico. Eu não lembro exatamente como é que é isso. De qualquer modo, quando você for falar assim, ah, o jogador que nasceu no Brasil, mas joga para a Inglaterra. Então, ele é ângulo-brasileiro. Entendeu? Então, ângulo é aquilo que se refere à Inglaterra. E, em Inglaterra, um dos povos que compôs a Inglaterra são os ângulos. Os saxões também. Os bretões, ângulos, saxões, bretões, formaram a Inglaterra. Entendeu? Então, o ângulo aqui não se refere especificamente ao povo do período medieval, mas se refere à Inglaterra. Então, eu poderia, por exemplo, eu poderia substituir o ângulo, eu poderia dizer assim, a guerra américo-britânica, que aí daria na mesma, nesse caso. Pois bem, então, por que que aconteceu? Gente, os Estados Unidos já tinham vencido a Grã-Bretanha na guerra lá, de 1776 até 1783. Agora, por que que esse povo foi caçar com guerra no ano de 1880? Gente, travou só para mim. Não, ele travou para todo mundo. Não, não. É, Dilma? É, travou, eu acho. É, agora ele caiu. É, eu acho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Edmar Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto